Hoje é meu aniversário, então a gente está indo viajar, certo? Vou mostrar tudo o que vai acontecer na nossa viagem e na nossa pescaria pra vocês, beleza? E olha quem que veio comigo aqui, ó. Minha irmã veio comigo, mas ela está dormindo. Mas quando a gente chegar ali, ela vai acordar pra dar gel pra mim, certo? Então a gente já volta, eu vou estar mostrando tudo pra vocês na nossa pescaria que vai ser maravilhosa e eu nunca fui pescar nesse lugar. Minha irmã veio. 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 Minha irmã veio ao longo do goreiro do local. Galera, chegamos aqui na terra do sol Meu Deus do céu, calor lá em Curitiba Tava morrendo de frio Agora vou ter que tirar essa blusa aqui Porque meu Deus do céu, morrendo retido Então, já já a gente volta e vou mostrar pra vocês Quem está, hein Começando a nossa pescaria E vocês nem vão acreditar Quem está dirigindo, ó Só mandou um spoiler, ó Olha o barco, ó Marini, ó O barcão, pra quem acompanha o cara Sabe de quem é esse barco, e lá É natural by Johnny Rock Só saber o que é Só uma dica, só Eu sempre tive o sonho de pescar aqui no Rio Teres Pires Porque aqui tem muita variedade de peixe E eu vim atrás das cachorras Aqui tem umas cachorras muito grandes aqui De onde só pega as vitelas Ontem foi o meu aniversário Então, eu ganhei essa pescaria de presente Como eu falei pra vocês Quem estava dirigindo o carro aquela hora Era o Johnny Bom dia Como vai sua tia? A lenda da Marina Sports E ó, já agitou a isca aqui, ó Pra mim Vamos que vamos Vou dar uma curricadinha aqui pra ver onde peixe está E bora Ela? É Bolou? Não, ela está brigando Então, cabeçudinho, rosto Fala pra pro Fala pra pro Fala pra pro Fala pra pro Será que é? Acho que não é, Johnny Acho que não é Você tem que decidir se é ou não é Não é, não é Vai, vai olhando a linha aí Rapaz, que susto Vai Vai lá pra pro Vai lá pra proa Vai lá pra proa Mas tá aí, né? Tá Agora é peixe, agora tá no meu cabeçado Pode ter sido uma currinha Ah Acabou? É um peixinho punhinho Não É um pacuzinho Pegou uma piranha Pegou uma piranha Olha aqui, amigos Vou mostrar pra vocês aqui O que hoje pegou o primeiro peixe Isso aqui pra quem pensa que é piranha não é Isso aqui chama-se Isso é um pacu coreano Vai cair na tua perna Isso é um pacu coreano Vai cair aí, Johnny Dos olhos vermelhos Vou até tirar o pé aqui Ué Tá aí Tá com o coreano Não deu novo Que chique Tira daí, ó Agora dá um tranco Esse que enrosca na pétra Às vezes no polo Pescando de tudo na natureza Uma meia, cara Não pode isso Vamos lá Seguiu o nosso jogo Volta pra cá Vamos até lá em cima Depois nós vamos descer pescando pinto Ai, uma meia Não pode Segura só que a gente ia direita, cara Vem aqui, ó Nossa, febeu aqui na beirinha, galera Primeira cachorra da minha vida Vem pra proa aqui Que é a favor do sol Vem caminhando devagarzinho Desce no banco Vem vindo pra proa Vai pular Vai pular, hein Vem vindo pra proa Rapaz, o bicho vai ter partida Ah, ele é branca Isso Ele é prata Afasta a linha da borda do barco É contigo, hein, Gauri Rapaz, o bicho é grande Seguida Vai lá Vai soltar aqui Vai soltar aqui Vai pular, vai pular Vai soltar, fica na linha Vai pular, vai pular Vai pular, vai pular Bom, trabalha ela aí agora Cansa ela Isso Parabéns, filho Eu tô feliz por você Limite de recolher, né Não recolhe mais que o comprimento do lido Agora deixa ela cansar aí Ela vai brigar muito Cuida tua mão, Kelly Que ela pode pular em cima do seu braço Tá Agora Vamos deixar ela cansar de boa Calma, calma, galera Ainda tá longe das do Tione Mas tá chegando Não, isso aí já é grandona Pegou bem no canivete Como é? Rapaz, ela bateu aqui na beirinha Eu vi a escavina na superfície Ela veio e bateu Dá mais linha Dá mais linha Dá mais linha Se ela correr eu solto aqui Puta, você escapou Colou Pegadinha do malandro Daí a bichona Vem aí pra te mostrar teu peixe Vem aqui Olha aí, power mino Power mino cravada na boca dela Olha aí, olha Olha só Olha a cabecona Olha o tamanho dela Beleza Vamos tirar essa isca aqui Que é perigoso se machucar Pra você mostrar teu peixe E fazer tua foto A mãe da boca dela Oh, foi embora Eu vou pegar a maior Importante que foi mostrada Vamos lá E aí Vem corre Ó Faz aqui pra mim Segundo o pacu coreano do Yuji, isso não é piranha, isso é pacu coreano, isso é um pacu coreano, isso aqui é uma piranha que se sente um pacu, os inteligentes vão entender a piada As vezes ele só pesa, cabeceia a cabeça, cuida ai, é o rei da piranha do pacu coreano, o homem é uma máquina de pescar pacu coreano Nossa, o tamanho do homem mesmo que é a cachorra aqui, Yuji Não, tira a piranha da água aí, o homem é o rei da pacu coreano Olha aqui, fica calmo, fica calmo Ai Yuji, cuidado Não sei se tu pescou assim lá na Argentina, arremessando Arremessando e recolhendo Arremessando no barranco Ensinou ou não? Não Consegue pegar uma na mão assim sem aquela, ai eu preciso de um paninho Não, não consigo É que eu peguei Agora eu já peguei Galera, isso aqui é uma máquina contender, vou fazer uma pescaria de espera agora Já pesquei tarpa de 80kg com barco parado com contender, meu filho Sério? E vários outros no Jig Jig streamer Eu quero ver ela Você vai jogar Lá Não fazer isso que eu fiz Ah, ele me ensinou Assim ó, arremessa Não, mas não é para recolher não, é para deixar descer Não Se ela pegar Você dá a linha, estica a linha e fisga Fisga, fisga Não pode demorar demais não Já bateu Pegou, estica a linha e fisga Beleza Dá 3 fisgadas Sempre com a linha esticada Você controla aí Pode saber que tem as varas lá do teu pé, tá? Uhum Ah, fica de novo Ah, fica de novo Vai, boa Deixa ele levar bem, filho Deixa a linha, estica a linha para tirar Tô 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 nervoso Tô 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 Eita! Você é doido das ideias! As cachorras não comem ele não? Olha ele lá! As cachorras não comem ele! Mãe, ele assusta elas comigo! Ele assusta elas! Olha o pirário cor! Gente! Sensacional! Olha! É isso, ó! O peixe chegou! Tá aqui, ó! Viu? Depois! Tem mais coisa ainda? Vai tomar banho comigo depois um pouquinho! Eita, Yudi! Tá bom! Eita! Bora! Gente, aqui é a casinha dele! Olha só! Final de semana! É final de semana, né, Pacheco? Olha! É uma casinha frutuante, Pacheco? É! Aqui na verdade é um lugar que vem os amigos E aí jogam pra fora! Porque antes eu dormia aqui! Mas agora tem o quarto meu e a minha amiga E nós fizemos uma suíte, né? Então aqui... Tem um guarda-roupinha, um travesseiro Aqui eu comprei aquele... 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 Inflável? Não, aqueles colchão que tem lá no caixadaço lá em Santa Catarina Inflável! Não, não é! Não, não é! Nossa Senhora! Vou tomar banho ainda! Ó, monitorado pessoal! Olha só que legal a segurança! Mas não tem roubo aqui não, tá? Ó, faz comidinha de boa! Que legal! Tem várias casinhas flutuantes! O Johnny falou que cada um pode fazer a sua casinha! Deve ter uma regra e tal, né? Enfim! Mas achei muito legal isso! É a primeira vez que a gente entra numa casinha! Piauzinha! Ihuuu! Posso pegar um da mão? Não, você vai pegar o piau, hein? Chegou! Pega esse e me pega o outro lá que tá com ele! Joga aqui, ó! Apresenta o seu pechinho! Piau Flamengo! Estamos aqui no Telespires e agora eu vou fazer um arremesso pra pegar uma cachorra, ó! Piauzinho escado aqui com sucesso! Só dois anzalos pra ficar bem firmada na boca da cachorra mesmo! E ó! Bora fazer um arremesquinho! Já vai pegar, já! De novo! Ah, escapou! Vai! Trabalha devagarzinho que ele volta! Dá água aí? Dá água aí? Lá que tu tem que fisgar! Vai! Checa a linha! Checa a linha! Isso! De novo! De novo! Tá bom, tá fisgado! Tá fisgado! Tá bom! Checa, checa! Assim, ó! O alicate que tu segura assim, duas mãos nele! Assim? É! Sem dobrar o alicate! Desce! Não pode dobrar o alicate! O alicate tem que ficar ali! Isso! Nossa! Sorrisão, Iesi! Vem mais pra cá! Agora vamos ver, galera! Aqui parece ser um peixe maior! Nossa! O peixe pulou lá na frente! Piau já é grande! A boca é dura, né? A boca é dura demais! Tem que deixar o peixe engolir! Abra o freio um pouquinho! Isso! Tá chegando aí, ó! Cuida! Pra não pegar nada! Já tá bom de recolher já, né? É, já tá bom! Deixa ela cansar agora aí! Olha o tamanho! Vamos ver se ela vai saltar! Olha o tamanho dela! Aí! Isso! Olha o vampiro do rio, galera! Olha o tamanho do peixe aí que o Johnny me ajudou a pegar! Mais uma! Eita! Pega! Vamos tirar aqui o anzol! Já tem 11! Olha! Eu tô aqui com o chimiju! Um japonêsinho que vem lá de Curitiba! É apelido do chimiju! Mas ele tem um monte de seguidores! Como que é o teu trem lá? É! Rio de pesca! Rio de pesca! Feito de Curitiba! É! Olha o anzol dele! Vai pegar o que agora? Agora eu vou pegar uma cachorra na Vale do Bambu! Vale do Bambu! Vou fazer uma emoção pra ele! Depois marca aí! Vamos seguir aí! Vamos seguir ele! Segui eu também, né? É! Tem aqui o... Placa! Os torsos aqui, ó! Não! Vamos lá! Meu já tá aí, né? Só que aí vamos fazer o seguinte, né? O nosso vídeo é mais comprido! Deixa eu pegar aqui e ajeitar aqui! Vamos ajeitar a valeta aqui, galera! Eu vou jogar aqui pra cachorra Vale do Bambu! Coça aí, ó! Vai por lá! Coça ali, ó! Olha, galera! Piauzinho aqui, ó! Olha o tamanho! Coça aqui, ó! É esse daqui que é o bom, ó! É esse daqui! Esse aqui foi eu que peguei! Não! Peguei o maior, ó! Tem três aqui, ó! Olha o tamanho que eu peguei aqui! Aí, ó! Meu recorde de piau! Esse aqui é meu recorde! Piau Flamengo, esse aqui, ó! Qual foi a isca, filho? A isca? Milho! Foi milhozinho! Foi milhozinha! Ó, galera! Meu recorde, ó! Vai printando aí, ó! Ih! Olha que peixe bonito! Ah! É meu recorde! Isso aqui! Ele vai pro frito, galera! Eita peixe! Você tem força, não? Eu acho que eu tenho! Você acha que tem? Eu acho! Então vamos escar esse piauzinho de bambu! Aqui, ó! Vamos fazer assim, ó! Vamos escar aqui, ó! Ixi, Maria! Ah, não, mano! Eu tô com medo! O quê? Vem pra cá, rapaz! Com medo! Larga a mão de ser frouxo! Com medo! Criança na pesca, hein! Hoje vai ser com vara de bambu! Rapaz! Tô com medo! Uma experiência nova aqui pra ele, né? E o nosso! Com certeza! Coisa boa! E você não virou o rapaz dentro da água? Eu pulo atrás de você, eu pego você! Vamos botar dois anzol! Vamos soltar aqui! Então, o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó! Vamos deixar ele vir! Você segura a vara aqui, ó! Quando ele cair lá, se ele cair, você já vem fazendo assim! Aí você só afirma e segura! Se você não inventar, você fala, Socorro! Mas eu não vou vir ajudar, não! Você vai se lascar sozinho! Eu vou tacar a vara na água! Vai lá! Vamos lá! Aí vira, vai pra cá! Vai! Vira, vai pra cá! Vai ali! Vai ali! Essa mão aqui é boa, tua? É! Então tá! Agora abaixa aí! Vai segurar assim! Vamos lá! Vamos ver! Vem vindo! Vem vindo! Devagar, devagar! 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 Vai vindo! Vem vindo! Vem vindo! Vamos ver! Cadê ele? Não bateu, né? Não! Não, pera aí! Vem vindo! Vem vindo! Vem vindo de novo! Vai lá! Me dá a ponta da vara! Vamo lá! Vira a vara pra dentro! Vai! Vem vindo! Vira a vara pra dentro! Vira a vara pra dentro! Segura assim! Segura assim! Segura mais assim! É isso! Vira a vara pro meio! Ai, vai pegar! Segura! Segura! Só abaixa! Abaixa de novo! Abaixa a vara, bicho. Abaixa a vara, bicho. Abaixa não que ela vem. O que aconteceu? Eu acho que levou a isca. Levou? Levou. Ah... Bacana, vamos botar outro. Tem dois ou só? Tem dois ou só? Vamos botar outro. Bem-vindo. Bem-vindo. Eu vou cair. Não vai não. Bem-vindo. Bem-vindo. É, você tem que ser muito... Estou muito sancionando. Vai! Segura! Segura! Aí, eu falhei! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Escapou! Vem pra gente estar aqui, ó. Pescaria com o Johnny Hoffman. Olha o tamanho dessas cachorras, hein? Aí, ó. Feliz aniversário, parceiro. Um brinde. Saúde pra você. Ah, agora vamos soltar, hein? Mais um peixe do Yuji, pegou um dublê. Tá aqui, ó. Vamos pra água. Um, bem rapidinho. Mostra lá, Yuji. Aí, ó. Mostra o carão dela, a bocona. Ah, a bocona. Olha a dentuça. Ih! Isso aí. Vamos pra água. Vou pegar uma motora. Um, bem rapidinho. Pesca e solte sempre.